Ela tá linda, deslumbrante com um brilho no olhar Quando era tua não cuidavas, ofendias e maltratavas a ela Nunca ofereces-te flores, sempre davas valor a outro alguém Agora que ela é minha, eita linda Andas incomodar, achas que vai voltar Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, soltas a se enganar Se pica no olho, é o jeito que dói amar Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, é Passas a vida a incomodar Celular dela a chatear Queres o quê? Se não a valorizaste Não lhe deste amor Nem a devida atenção Só lhe causaste dor Machucaste o coração Nunca ofereces-te flores Sempre davas valor a outro alguém Agora que ela é minha, eita linda Andas incomodar, achas que vai voltar Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, soltas a se enganar Se pica no olho, é Do jeito que dói amar Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, é Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, soltas a se enganar Se pica no olho, é Se pica no olho, é Do jeito que dói amar Se pica no olho, ela não vai voltar Se pica no olho, é Ela não vai voltar Se pica no olho, soltas a se enganar Se pica no olho, é Do jeito que dói amar Se pica no olho, soltas a se enganar 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 O que é isso?